Pessoal, beleza? Tô aqui direto do Epicentro com o Giba. Fala aí, Giba, um pouquinho da sua palestra pra nós que rolou ontem aí. O que você tem de recado aí pros empreendedores que acompanham o meu canal? Galera, a palestra ontem foi sobre como fazer o seu projeto, sua empresa bombar, encantando e tratando seus funcionários como você gostaria de ser tratado. Tá sem grana, tá duro, não sabe como fazer o seu negócio funcionar. Engaja seu time, porque seu time vai vender, seu time vai te entender, vai comprar o que você tá tentando vender e a chance da sua empresa ter sucesso vão ser muito maiores. Então, presta atenção nisso. Não adianta ter missão, visão, valor e não respeitar os caras que estão na parada com você. Trata bem os caras, que os caras vão fazer qualquer coisa por você. Giba, qual o maior ativo de uma empresa? Eu falo muito de ativo, passivo, patrimônio líquido, mas qual que é o maior ativo de uma empresa? Eu acredito que não são os clientes. Pra mim, são os funcionários, seu time. Seu time faz qualquer coisa. Só precisa estar junto com os caras. Respeitar os caras. Não precisa coisa do outro mundo, prêmio, DVD, eletrônico, não é nada disso. Começa com respeito, começa ouvindo, começa flexibilizando e as coisas vão acontecer. Depois, você faz as outras coisas que precisam fazer. Show de bola. O Giba da Agência 4, certo? 4 Mark. 4 Mark, muito bom. Parabéns. Show de bola. Parabéns por ser humano que você é. Acompanha a história dele aí. Vou deixar aqui um link do site dele aí, do Facebook aí. Show de bola. Parabéns. Obrigado, Giba. Valeu, galera. Boas vindas. Um abraço. Tchau, tchau.